Deixa eu apresentar o Vinícius Cabral para vocês. É jornalista, publicitário, produtor cultural, mestre em gestão integrada do território, produtor de conteúdo para as redes sociais. E, nesse momento, ele desenvolve um projeto de ensino online voltado para a área de criação de imagens com inteligência artificial. O projeto é muito interessante, muito bonito. Vinícius Cabral, só que a gente vai falar, além de falar do seu projeto, evidentemente, mostrar umas imagens bonitas aqui, eu quero falar um pouco de tudo com você. E aí, vamos começar com essa... Você tem um canal no YouTube, né? Acho que eu, inclusive, já participei uma vez com você. Como é que estão as suas atividades nas redes sociais? Além desse projeto que você está fazendo, você também tem feito entrevistas e multiplicado um pouco a questão do debate público nas redes. Conta um pouquinho para a gente, para a gente conhecer melhor o seu trabalho. Conde, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar pelo seu canal, que eu considero você um fenômeno. Porque eu nunca vi uma pessoa fazer tantos programas num dia só, com tantos convidados interessantes, com tantos assuntos interessantes, e estar sempre com esse sorriso aí. De vez em quando tem uns perrengues, né? Isso acontece com todo mundo, mas você está sempre aí. Não deixa a bola cair. Parabéns, eu sou seu fã. Muito obrigado. Eu fico feliz. Com certeza. Esse é o seu trabalho de primeira qualidade. E eu comecei a fazer esse trabalho online, o Conte, e... Aliás, vou... Conte, ministro, deixa eu só pedir um favor. Só pedir um favor para você. Está com muito eco a sua... Com eco? A sua voz. Eu não sei. Você está usando o microfone desse fone de ouvido? Estou. Estou usando ele. Está usando ele? Deixa eu tirar um pouco do meu áudio aqui. Eu acho que ele não está... Aqui. Vê se melhorou agora. Agora, eu falando assim, melhora? Melhora um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Melhorou. Vamos nessa, então. É porque o meu áudio do computador aqui, do laptop, ele estava um pouco alto. Parece que estava estourando mesmo o áudio. Mas, então... Eu comecei a fazer esses programas que você se referiu. Na pandemia, parou tudo. Todo mundo preso dentro de casa, todo mundo recluso. Eu falei, bom, agora eu vou ter que me reinventar também, né? Então, vamos fazer o que o momento está pedindo. E a gente estava num momento muito difícil, muito complicado do Brasil também. Pessoas passando fome, aqueles que tinham menos condição de comer, de ter recurso para se alimentar. Então, estavam tendo condição. as pessoas negando vacina, negando atendimento, aquela confusão toda que estava acontecendo. Então, eu falei, poxa, eu não posso me furtar agora de fazer a minha parte como cidadão brasileiro também. Eu vou ter que me engajar nesse processo. E comecei a fazer os programas às oito e meia da manhã, comentando as notícias dos jornais do dia e dando o cunho jornalístico. Porque, como a gente tem visto, né, Conte? A gente tem muita coisa muito tendenciosa, porque não existe jornalismo sem tendência. Para começar, isso aí não existe. Mas existia, e hoje também está existindo, muita coisa muito tendenciosa. Então, eu, como jornalista, me senti no dever de explicar o que tinha por trás das notícias. Quem é que produzia notícia? Qual era a agência que estava promovendo aquilo? O que significava aquilo que estava no lead do jornal, mas que no final não vinha nada daquilo que era anunciado ali. Era outra coisa completamente diferente. Então, eu fui fazendo esses programas, fui trazendo pessoas para ser entrevistadas também, e o canal teve uma audiência muito legal. E, além da audiência, eu acho que... Eu cumpri meu papel naquele momento que o Brasil precisava de pessoas falando de coisas concretas, e não de fake news ou de grupos de domingo na casa da gente, divulgando coisas sem critério nenhum. Eu ali estava. Passadas as eleições, eu dei uma amenizada agora nesse assunto, nesse tema, né, de jornalismo voltado à política, e estou agora trabalhando mais especificamente para ajudar pessoas com mais de 50 anos de idade a resgatar um pouco da sua autoestima. Porque nós temos, na cultura ocidental, a questão do elemento produtivo, o cidadão produtivo. Até o momento em que ele está apto, entre aspas, né, a produzir para o mercado, a gerar riquezas, ele é incentivado, tem todo o direito, ele é reconhecido, respeitado, mas chega no momento que ele se aposenta. Aí ele passa a ser o velhinho aposentado. Passa a ter outros direitos, como se fosse, assim, caridade que está sendo colocada para ele. Ah, você pode entrar na frente da fila, você pode estacionar em tal lugar, assim, assim, você tem que estar de direitos. Evidentemente, eles são perfeitos. Precisa mesmo cuidar das pessoas mais cedoras. Só que vem com isso, vem um ônus também, a pessoa é colocada, aleijada do processo social, do processo cidadão. Porque agora ele não é mais produtivo, ele agora não gera renda para o país, ele passou a ser, entre aspas, muito entre aspas, um parasita para o país. Ele está só recebendo a sua aposentadoria e está gastando. Aí, a moral da pessoa, o autoestima, ela vai lá embaixo. Juntamente com isso, ela começa a ficar em casa, começa a ficar mais reclusa, e aí começa a não ter muito assunto para conversar com os filhos, com os amigos, perde aquele meio social que ele tinha no seu emprego. Não tem mais assunto com os netos também, porque os netos estão todos envolvidos com tecnologia e mundo das redes sociais e tal. E o velhinho, vou colocar o velhinho aqui, porque eu estou também, aqui, olha essa camisa bonita, a vida começa aos 60. A vida começa aos 60. Eu estou caminhando para os 63, mas eu não me considero velho, porque eu estou ativo, a mente está ativa. Mas tem muitas pessoas que se consideram velhas e estão definhando. Aí eu falei, poxa, caramba, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa ferramenta na mão, eu posso ensinar essas pessoas a fazer alguma coisa, mas o quê? E eu fiquei muito tempo pesquisando na internet o que fazer para essas pessoas. E aí eu descobri a inteligência artificial, essa coisa maravilhosa, e inclusive agora eu quero te parabenizar de novo, Conte, porque você nos traz a oportunidade de colocar dois pontos antagônicos. A questão do controle da informação via redes sociais também, que tem um lado negativo, mas você me traz também com a oportunidade de trazer um alento para os nossos corações. Falar com as pessoas que isso pode ter um lado positivo, como é o que eu estou trazendo agora. Você pode resgatar uma autoestima. Isso é um perfil do meu trabalho, realmente, a gente fala muito de política, evidentemente, a pauta principal é a política, mas eu sempre tento trazer um ingrediente de irreverência, evidentemente, vocês me conhecem, e trazer assuntos culturais, quer dizer, colocar no meio dessa pauta para a gente poder, a gente não pode se desumanizar, e não se saturar de um tema. Olha, muito interessante o que você está falando, como a gente tem um tempo bom aqui para a gente avançar, olha só, não falamos de Elon Musk até agora, vocês estão felizes? o Lynn Brown está pedindo aqui para você dar uma definição de inteligência artificial, querido Lynn Brown, eu vou pedir isso para o meu querido Vinícius aqui, na sequência, a Thaís está dizendo aqui, concordo com o Vinícius, a disposição do Conde é uma dade, velhão, talento e vejável, olha lá, em Conde não aceita a proposta da Globo, você é nosso. Obrigado, Thaís, agora, assim, como diz o Lenin Streck, modéstia às favas, vou aceitar aqui o carinho de vocês, tá bom? Bom dia, parabéns pelo programa, é muito interessante os assuntos acordados no mesmo, e agradecer a Thaís aqui que está fazendo, olha só, obrigado, Thaís, querida, fazendo uma contribuição aqui para a gente, a gente agradece empenhadamente, inclusive peço para vocês não esquecerem do like aqui na nossa transmissão. Vinícius, você falou essa questão dos assuntos que são tratados nas famílias e que você tentou entrar um pouco nesse universo, e a gente, na verdade, ainda está vivendo no Brasil uma polarização muito forte em que o discurso fica intoxicado, né, por mais que a gente queira escapar dessas, como é que você acha que a gente, politicamente, poderia trabalhar, e do ponto de vista da cidadania também, para abaixar um pouco essa temperatura, se é que você concorda com isso, que a temperatura tem que abaixar um pouco, a gente voltar a debater temas nacionais com, sabe, com vontade, com alegria, com esperança, né, e não ficar nessa coisa simplesmente eleitoral o tempo todo, né, de disputa de poder, assim, muito massacrante. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, querido. Monte, eu juro para você que eu queria ter essa resposta. Juro, para você e para todos que estão nos assistindo aqui, eu queria ter uma resposta, pelo menos uma luz no fim do túnel para esse momento que nós estamos passando, que é muito preocupante mesmo. Nós temos uma lacuna existente entre aqueles que acreditam e aqueles que pensam que acreditam, mas acreditam num conto de fadas, numa coisa etérea. E, interessantemente, um pensa a mesma coisa do outro. E aí é que está essa lacuna, aonde nós vamos conseguir preencher essa lacuna com conteúdo para que haja interface novamente, uma mínima interface para haver diálogo, para que ambos possam se ouvir, porque atualmente os dois lados não se ouvem. muitos gritam e quase ninguém se ouve. Então, eu penso que vai chegar o momento do esclarecimento. E aí, eu estou trazendo esse tema, Kondi, da inteligência artificial, porque eu penso que a inteligência artificial não é uma questão tecnológica, simplesmente. Ela é uma questão filosófica. Eu penso que a inteligência, o papel da inteligência artificial artificial no planeta é uma questão filosófica. Assim como essa questão de unir novamente os dois polos sociais, também é uma questão filosófica. Nós precisamos encontrar o ponto de interação entre esses dois polos. Talvez esteja surgindo uma luz aqui quando eu falo de que a inteligência artificial, com esse projeto que eu estou fazendo, eu posso trazer as pessoas mais velhas a um mundo, ou melhor, a uma realidade que é dos mais jovens hoje, a realidade tecnológica, e começar a refazer o ponto de interseção entre eles, porque se separou muito. Hoje, o idoso, mal, mal, ele sabe, fazer uma ligação telefônica e entrar no WhatsApp e mandar cardzinho de bom dia para a família. Bom dia, florzinha, manda uma oraçãozinha, manda um santinho. Ok, não tem problema nenhum, não. Isso também traz uma satisfação. Mas, mais do que isso, o idoso não sabe fazer. E aí, quando ele vem para falar para o jovem, ou para o filho dele, que seja mais ou menos da idade mais madura, a pessoa só pega o aparelho da mão e faz assim, não, faz assim, entrega, pronto. E aí, permanece ele naquela mesma situação. E o idoso, a pessoa mais velha, vou chegar lá no ponto da sua pergunta, tá, Conte? Perfeito. Ele tem essa informação, tem o conteúdo, tem a vivência, tem soluções e tem a política, a política, não a política partidária, mas a política de bom relacionamento, a política familiar, a política com o vizinho, com aquele que discorda, ele sempre fez isso, toda a vida nós fizemos isso. Tinha um momento em que entrou, aí vamos colocar um outro ponto, entrou a inteligência artificial, os algoritmos, essa informação colocada para você, sem você imaginar que está pedindo, mas você já pediu lá atrás, quando colocou seu nome na rede social, colocou seu CPF, colocou seu e-mail, você já, você pesquisou algum, algum assunto, você já pediu que isso viesse para você. Pois não, pode passar. Deixa eu só fazer um comentário rápido e já te devolver, porque eu sei que você está no meio da formulação toda. Primeiro, fazer o comentário do seguinte, idosos e crianças, para mim, é o que tem de melhor na humanidade, o que tem no meio disso é um grande problema. A grande confusão. Tem muito mais humanidade, sabedoria, tudo mais, tesão, vivência, aquela coisa toda, e as crianças, essa coisa maravilhosa do aprendizado, de querer se meter em todas as coisas, brincando e tal. E dizer o seguinte, a inteligência artificial, pelo que você está falando aqui, o pessoal está muito interessado nisso, parece que veio para também facilitar algumas operações da geração que é mais antiga, quer dizer, ela faz o trabalho que deveria, que é feito braçalmente, de maneira braçal pelas gerações intermediárias, faz que não precisa fazer isso, quer dizer, é uma coisa de secundária. Estou errado ou não? Acho que é um pouco a abordagem que você está colocando aqui. Não, não, você está muito certo, você e todos os nossos amigos que estão comentando aí. A inteligência artificial, assim como toda a tecnologia existente na humanidade, desde os primórdios, desde a época da pedra lascada, da pedra pulida, tudo aquilo foi tecnologia, né? Porque é técnico, você usa técnica e tecnologia. Sempre foi usada para diminuir o esforço. Chegou um ponto da humanidade em que, além de diminuir o esforço, seria também o objetivo aumentar lucro. E aonde vem o primeiro ponto de você aumentar lucro em um empreendimento qualquer? Na diminuição do investimento em mão de obra. Porque a mão de obra é sempre a mais cara em todos os processos produtivos. E, geralmente, o patrão quer ter mais lucro. Então, ele quer ver uma forma melhor de otimizar o processo e tendo que arcar com menos encargos sociais, pagar menos gente para fazer e ele ter mais lucro. Só que aí, ele também cai num erro. Porque se ele desemprega, ele também não tem quem comprar o seu produto. Então, vira aquela roda viva, né? Ele tem mais poder, mas também não tem quem compre o seu produto. Então, ele fica menos rico, mas fica mais rico se ele oprimir mais. Então, fica aquela coisa toda. E o trabalhador briga, tal. Ah, Vinicius, lá vem você com discurso socialista. Não é isso não, gente. Observa um pouquinho a sociedade, observa um pouquinho o mecanismo da humanidade, você vai ver que aconteceu isso. É isso que está acontecendo. E é nesse momento que a gente quer proteger os mais frágeis. Assim como o Kondi falou, né? As crianças, agora é o momento bíblico, né? Aí vem lá aquela luzinha, né? Já está lá na Bíblia, lá, né? Deixar vim as minhas criancinhas, né? Porque delas é o reino do céu. A inocência, né, Kondi? A inocência. E os idosos, gente? Os idosos, as pessoas idosas, são as que têm mais experiência. Veja o Japão, as sociedades ocidentais, as sociedades nativas, como que eles preservam o conhecimento dos anciãos. E eu ainda acho que a sociedade brasileira, como ela é singular em quase tudo, né? Aqui, a terceira idade, não sei como é que a gente nomeia corretamente, né? Essa faixa etária, enfim. Os idosos, as pessoas velhas, eles têm uma experiência diferente. Eles adoram, adoram a tecnologia. Eu vejo que o público aqui que me acompanha tem muito esse perfil. Eu vejo que o YouTube também dá esse perfil etário para a gente, né? E eu sou um privilegiado. E elas vêm, participam, me mandam mensagens, assim, com muita interação. Deixa eu pegar mais comentários aqui, Vinícius? E a gente vai... Eu quero que você fale do seu projeto, porque acho que todo mundo está querendo que você fale do seu projeto aqui para a gente. E tem imagens fantásticas aqui, ó. O Ivo Afonso está dizendo o seguinte, verdade, para idosos acharem o endereço do Pix do Conde é difícil. Ah, não fala uma coisa dessa, Ivo Afonso. Lúcia Guimar Simões. Vinícius, sou idosa e hoje aposentada, fui praticamente a única professora que inovei em tecnologias na escola. E olha que eu era a mais velha, viu? Olha, está vendo? A Thaís está aqui de novo. Estou lendo um livro conectado pelas ideias de Jeffrey Stiebel sobre como o cérebro está moldando o futuro da internet. Que interessante, hein? Valeu, Thaís. Nilson Strauss. A inteligência artificial e a ganância por poder e dinheiro serão grandes responsáveis pelo desemprego, pobreza e fome. A indústria prefere robôs ao invés de ser humano. Repito, é a ganância. Aqui uma... Peguei, tentei pegar aqui o espectro das opiniões também, porque tem gente que acha que a inteligência artificial é uma ameaça. A depender de como você enquadra e recebe essa informação, pode ser mesmo, né? Júlio César Caldocelli, Coimbra. Poderia exemplificar qual o uso prático da inteligência artificial, creio eu, que ele está dizendo aqui, para o idoso? Então, vamos ver isso. Como é que é o teu projeto? Porque eu acho que daí você vai explicar tudo. Deixa eu pegar aqui a nota que você me passou. Você decidiu ensinar pessoas, 50 anos ou mais, a recriar momentos das suas memórias através de fotos produzidas por inteligência artificial. Um desafio para reinserir as pessoas no convívio familiar, social e recuperar a autoestima. Explica isso para a gente, meu querido Vinícius. Conde, eu pego isso por mim. Quando eu conheci esses aplicativos, essas plataformas de inteligência artificial, eu simplesmente me apaixonei pelo mundo que abriu na minha frente. Você imagina bem, Conde e demais amigos que estão aqui. Você, há um tempo atrás, as pessoas usavam a máquina de datilografia. Depois passaram a usar a máquina elétrica. Daí, há mais um tempo, isso aí passou e nós aprendemos a usar o Telex. Aí, depois, veio o fax. Nesse processo, veio a TV em cores. Veio o controle remoto da TV. Veio o videocassete onde a gente colocava os programas para gravar. programava lá no controle remoto. A novela para assistir quando voltasse da missa. A gente fazia isso tudo. Depois apareceu o micro-ondas e a gente aprendeu a mexer no micro-ondas. E aí, a gente chegou num ponto que gastou, ou utilizou tanto o nosso intelecto para fazer as nossas... adquirir novos conhecimentos porque estávamos no mercado produtivo. Isso nos interessava porque era o nosso emprego, era o posto de trabalho, era poder estar participando da sociedade. Enfim, nós fazíamos isso porque tínhamos uma motivação. Chegou um determinado momento que nós aposentamos ou nós entramos nessa faixa de 50 a mais e agora essa coisa não tem mais motivação para nós. Nós não queremos aprender a mexer com computador, com celular, entrar em YouTube e TV por assinatura, streaming. Nós não temos necessidade mais disso porque tem um neto que faz e tal e nós não temos motivo para fazer isso. Então, nós nos acomodamos. Eu falo, a minha cabeça não dá mais para isso. Dá. Dá sim. Se você quiser, dá. Você é capaz de fazer tudo isso porque já fez lá atrás. A tecnologia era conforme a época e agora a tecnologia também continua sendo conforme a época e conforme a sua capacidade. Se você aprendeu tudo aquilo, pode aprender agora também. Só que as pessoas disseram para você, ah, você está velho, você não está na hora de aprender mais, me dá aqui que eu faço para você, entrega, pronto. Bom, só que aí você está cheio de ideias na cabeça, cheio de lembranças, lembranças de momentos maravilhosos, quando você morava lá na roça, quando você tinha aquele pé de manga e subia no pé de manga e chupava a manga lá no pé, mesmo às vezes caía lá de cima e o pai brincava, puxava a orelha. Você brincava debaixo da cama com o seu irmãozinho lá, brincava de carrinho e tal. A avó fazia aquela boneca de pano, dava para você, você colocava na cama, tinha aquela coxa de retalho e tal. E você lembra disso tudo, agora que você está idoso, mas você quer contar para os seus netos, para os seus filhos, e às vezes você não tem termos para descrever isso, porque não tem registro da época. Você não tinha uma câmera fotográfica na época, para você poder fazer igual que faz hoje, o passarinho voou, você fotografou, a formiga, a florzinha, a gente está fotografando toda hora, todo minuto. Mas naquela época era muito difícil você ter um registro fotográfico de alguma coisa. Mas isso está guardado. Aí a proposta agora é você colocar isso para fora. Olha que coisa bacana que o Vinícius está falando aqui. Quer dizer, hoje você... Tudo é instagramável. Você fotografa... Assim, você fotografa um copo de leite, uma xícara de café, e naquele tempo, lá de trás, você não tinha essa possibilidade. E aí, quer dizer, pela inteligência artificial, pelas palavras e pela memória, você pode recriar esses momentos. Eu estou dizendo isso porque eu estou com as imagens aqui do Vinícius Cabral e a gente vai mostrar aqui as imagens geradas por inteligência artificial e são lindas. E eu queria já colocar na pela para você explicar e comentar para a gente, meu querido Vinícius. Deixa eu colocar aqui. Com prazer. Tem essa primeira imagem aqui que é uma boneca de pano numa cama. Você consegue contextualizar para a gente como é que essa imagem foi gerada? Perfeitamente, isso é o que eu conto. Essa imagem é gerada 100% por inteligência artificial. A partir de um aplicativo, de uma plataforma gratuita, tá? Onde você entra com o prompt, o prompt é o comando, né? É aquela linha de comando. Então, você diz para eles, eu quero uma imagem de uma cama com a coxa de retalho, uma boneca de pano, um travesseiro, um chinelo colocado de lado ali, uma parede assim, assim, e dá o comando, dá o enter. Pronto. E aí, eu sei, é rápido, né? Com alguns segundos, ele cria essa imagem para nós. O que eu, o meu objetivo, o que eu faço que é diferente dos outros, é o seguinte, eu ensino as pessoas a como entrar nessa plataforma, como usar essa plataforma e como conversar com a máquina. Porque para você chegar nesse resultado, daí você tem que dar todas essas informações. é como se eu estivesse contando para você, Conte, um filme. Eu falo assim, Conte, aquele filme foi bom demais. Ok, mas aí, o que aconteceu nele? Aconteceu que tinha um ator assim, um ator era louro dos olhos verdes, ele tinha um cabelo longo e tal, o braço dele era mecânico e ele andava num carro vermelho, o carro parecia um... E assim vai. Vinícius, deixa eu te perguntar, essa imagem especial, você gerou com uma pessoa, se auxiliou ou foi gerada, ou a pessoa gerou sozinha? Como é que foi essa história? Essa imagem foi gerada por mim. Foi gerada por você mesmo? É. Foi gerada por você mesmo? Oi? Sua Lembrança. Sim, é uma cena fictícia que eu criei para ilustrar o que uma pessoa pode fazer ao retirar das suas lembranças essa memória. Tirar da sua memória essa lembrança. Ela vai descrever para mim, ou eu vou ajudá-la a formular esse texto descritivo para que a máquina encontre com a maior... a maior riqueza de detalhes possível aquela cena dela. Eu posso descrever... Querido Vinícius, antes de seguir aqui nas imagens, porque as pessoas aqui estão interessadas em saber... Porque você está oferecendo um curso sobre isso, não é? Sim. Então, eu quero colocar aqui na tela... Deixa eu pegar aqui o endereço, as inscrições, né? Para quem quiser se inscrever no curso. deixa eu colocar aqui, é o WhatsApp. Sim, o WhatsApp. Está aqui o WhatsApp do Vinícius. E para quem quiser informações, deixa eu pegar aqui o blog do Vinícius, né, Vinícius? É isso, né? Meublog.com.br. Você me passou... Meublog.com.br. Eu vou colocar também. Oi? Difícil guardar esse nome, né? Muito difícil. Nossa, eu estou aqui tentando, eu não consigo. Vou precisar de inteligência artificial para gravar esse nome. E o telefone mais ainda, né, Conde? É o telefone mais ainda. O telefone 33 é Governador Baladares, é Minas Gerais. 9, todo celular é. Aí você põe 919191 e no final você põe 0. 9, 0. É isso. 9, 9191919190. Quanto você pagou por esse telefone, o Vinícius? Eu estou brincando. Não posso falar, não, porque vai fazer... Olha só, gente. Gente, eu queria... Bom, então está aqui as inscrições, o curso que você vai oferecer para esse ensinamento aí que você programou, as informações aqui no meu blog. Vamos voltar para as imagens, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos ver o ponto dessas imagens. Deixa eu avançar para mais uma imagem aqui para você falar para a gente. Essa aqui, por exemplo. Essa imagem, por exemplo, a pessoa tem aquela lembrança daquele pomar lá da roça, ou então lá do quintal da pessoa, que antigamente tinham quintais grandes, não é, Conde? As pessoas moravam em casas com quintais imensos, a pessoa lembra daquele pé de manga carregadinho, todo verão tinha aquelas mangas e tal, a pessoa fala, nossa, eu me lembro disso, mas eu quero mostrar para o meu neto. Aí vai lá, faz a programação, eu quero uma imagem assim do pé de manga e tal, com tantas mangas, a manga vai estar madura ou vai estar verde, e aí a pessoa, a imagem vai formar desse jeito aí para ela. Se ela não gostar, faz outra, e faz outra, e faz outra, não quer dizer que vai acertar da primeira vez, não, porque é um processo de experimentação também. E isso depende da linguagem que você usa no prompt, no comando. Perfeitamente. Esse pé de manga aqui ficou parecendo meio que um pé de limão, né? Também. O pé de manga é mais frondoso. Eu acho que a gente devia ter feito a informação, não, pé de manga, mas é galhos e galhos, galhos, porque o pé de manga é gigantesco, né? Agora... Foi bom que você abriu esse parênteses para mim aí, porque é o seguinte, quando as plataformas de inteligência artificial são criadas, elas são criadas, baseadas no idioma inglês. Todas elas são estrangeiras. São feitas no Canadá, são feitas na Índia, nem em Israel, nos Estados Unidos. E aí eles fazem os tokens, criam os tokens. Tokens são pedaços de informação, são partes de informação e eles colocam os bilhares, os trilhares, não sei se existe esse termo, você que é linguista, né? Trilhões de informações fragmentadas. Você... O computador pode ir lá e buscar essas informações e juntam para fazer aquele monstro, que é Frankenstein, baseado no que você pediu. Ah, eu quero tal coisa de tal época. Então, ele pega tudo que é de 1920, por exemplo, pega tudo que está ali. Então, a pessoa está falando é disso aqui. O que tem aqui dentro desse contexto? Aqui, ela vai falar de pessoas idosas. Então, como é que era a pessoa idosa de 1920? Aí vai pegar isso aí. Sabe? Vai juntando os pedaços para fazer. Sim. Então, quando você fala isso em português, você dá o comando em português, você tem que pensar também um pouquinho do que o inglês pensa. Por exemplo, para fazer esse aí, eu coloquei, eu fiz o prompt todo em português, mas coloquei ali mango. Mango, que é o pé de manga em inglês. Só para poder testar e me deu isso aí. Então, ele faz uma mistura de, como você falou, pé de limão com pé de jabuti. Nós temos de entender o seguinte. Quer dizer, esses instrumentos de inteligência artificial, eles são concebidos com o imaginário da sociedade anglo-saxão, estadunidense. E eu acho que o Brasil, como é muito criativo nessa área também, de repente já vai estar criando também o seu imaginário e a sua inteligência artificial personalizada. Seria uma coisa bem interessante. Você sabe que eu, às vezes, uso, no meu editor de imagens aqui para fazer... Às vezes uso, não. Eu comecei a tentar usar para fazer os meus cards, para fazer as capas das lives e tudo mais. E depois parei, porque nunca traduz aquilo que eu estou querendo. E aí eu prefiro fazer manualmente mesmo. Agora, eu sei do valor da inteligência artificial. Eu acho que é uma interface realmente muito interessante. Eu acho besteira ter preconceito contra isso. Na verdade, você precisa aprofundar um pouco o seu conhecimento. Deixa eu vir aqui para mais uma imagem gerada aqui. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é a cidade de Deus. É, mais ou menos isso. Mas você vê que o Fusca é universal, está vendo? Olha o Fusca. Cidade do interior, que era de terra batida, que tinha um campinho de futebol, que os meninos brincavam, jogavam. E tinha o seu Antônio, que tinha o Fusca azul, ficava sempre estacionado. Então, ele cria isso aí, Conte. Ele cria essa imagem, e ele tem mais ou menos uma ideia, assim, quase que exata, às vezes até exata, né? Dependendo da informação que ela der. E aí chega o neto. O neto vem brincar na casa do avô, no final de semana. Mas é que o neto adolescente, tá? Já é com 16 anos, 15 anos. Porque quando você está pequenininho, você vem, abraça a avó e fica no colo dela, né? Mas quando você está adolescente, você só tem, assim, dois ou três minutos de conversa e, ó, vaza, né? Aí a avó, nesse dia, fala assim, ó, vem cá, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Olha aqui onde eu morava, olha como é que era aqui. Eu falo, avó, de onde você tirou isso? Fala, vi na inteligência artificial. O quê? O quê, avó? Você está com inteligência artificial, de onde você tirou isso? Você percebe, Conde, a janela que nós estamos abrindo, a reinserção da conversa da família, e agora o idoso vai ter assunto para conversar com a outra geração? Você pensa a atividade que um cuidador pode dar, pode ter, durante o dia, para conversar isso com o idoso? Porque fica assim, o cuidador chega com todo o respeito da gente, com muito respeito e admiração aos cuidadosos de idoso. Ele chega na casa do idoso de manhã, ajuda a ir tomar um café da manhã, ou prepara o café da manhã, ajuda a ir tomar um banho, depois vai tomar um sol na praça e tal, na rua e dá uma volta, quando chega em casa, liga a televisão e fica um de um lado, outro do outro assistindo televisão. ali. Não, tem que ter interação, eu vi isso acontecer, eu sei como é que é. E aí, quando você tem um outro tema, outro assunto, outro ponto de liga para você ter conversa, você conversa com o cuidador, você conversa com o filho, o filho já não tem mais assunto, aí chega em casa correndo, almoça e corre, vai, vem cá, vem cá, você está usando a inteligência artificial lá na sua empresa? Eu não, lá, eu não sei, esse negócio é complicado. velho, está vendo? Estou falando jovem é desse jeito. Olha o que eu estou falando com a inteligência artificial, olha, seu avó aqui, onde morou, seu avô, olha... Vinícius, deixa eu avançar mais algumas imagens aqui, só para a gente ver toda a série, olha que coisa bonita aqui também. Falava assim, olha, olha quando o seu avô, o seu bisavô contava história para mim, para a sua tia, a gente sentava no banco, ele contava a história, olha, a gente tinha um passarinho verde, um periquitozinho amarelo, aí do lado direito da tela, lá em cima, no alto, ele ficava numa gariola, e tinha um cachorro que toda vez entrava debaixo desse banco aí e ficava lambendo o pé da gente, então tem uma gama de situações, de cenas que vão surgindo a partir dessas oportunidades. Olha aí, ele fala, a gente brincava debaixo da cama, tinha os carrinhos que a gente levava para lá também, quando o nosso pai chegava, a gente corria, escondia e tal, e essa coisa toda é que conta. Aliás, você falou da questão do imaginário, da questão das inteligências artificiais, das ferramentas serem geradas no exterior em inglês, e tem o mineirense também, embaixo da cama, no dicionário mineirense, é bada cama. Bada cama, está bem bada cama ali, escondidinho, escondidinho. Muito bonitinho, deixa eu ver se tem mais um aqui, que o pessoal já está perguntando, olha essa aqui também, uma pipa. Quem, Conte, que tem hoje mais de 60 anos de idade, que nunca se deparou com uma paisagem dessa? Um jumentinho solto na rua, uma casa com um telhado de zinco, paredes sem reboco, isso foi criado 100% com inteligência artificial, Conte, a partir de uma descrição dessa paisagem. É incrível, como essa situação... Olha a riqueza de detalhes. Isso aí é meu, Cote, eu queria abrir um parênteses, se você me permitir, bem rapidinho. Isso aí eu estou lembrando da minha casa, quando eu era criança, a gente dormia em Beliche, e quando chovia, durante a noite, a gente via as goteiras pingando, porque era um telhado de... de telha, telha de eternite, as telhas, telhona, aí pingava e pingava no fogo, e a gente ficava a noite inteira botando balde no chão, a minha mãe vinha, e a gente fazia uma dança dos baldes, e no dia seguinte estava tudo bolhado, tudo cheio de balde, e aí eu refiz isso aí para lembrar um pouquinho da minha época. Ficou parecido com a sua... Ficou bem próximo. Ficou bem próximo? Ficou. Olha, eu... Eu me surpreendi, me surpreendi, porque eu usei o termo Beliche, e mostraram para mim isso aí, depois, a bed, bed, não sei o que, a cama, né? Vinícius Cabral, deixa eu trazer aqui comentários do público, a Zélia Barros está falando, beijos para vocês dois, Conde, enviei dois textos para você, mas não sei se recebeu. Quero mandar outra vez. Como posso saber se você recebeu? Eu preciso dizer para você se eu recebi. Eu vou procurar no meu e-mail, querida Zélia, agora até vou colocar de novo aqui o meu e-mail para quem quiser mandar alguma informação para mim e tal, esse aqui é meu e-mail pessoal, CondeGustavo, arroba de e-mail ponto com. Se quiserem, enfim, mandar informações, pedir informações para mim, fiquem à vontade. E eu queria também deixar aqui o curso, né? As informações para o curso que o Vinícius está oferecendo. Para usar a inteligência artificial, meu blog ponto com.br, é para informações, inscrições, o celular dele 33991-9191-90. Explica para a gente agora para terminar. Oi? What's up? Deixa eu já colocar meu próximo convidado aqui, inclusive, que é o Paulo Amarante, querido, que está aqui no backstage. Seja bem-vindo, Paulo Amarante. Você vê que é assunto interessante da inteligência artificial, assim, na faixa etária, digamos que, supostamente, não teria o domínio disso, mas que pode ajudar bastante, né? Paulo Amarante, dá uma saudação para a gente, para eu fazer uma pergunta. Tudo bem? Bom dia. Boa tarde já, na verdade, né? Um prazer, Vinícius Cabral. Estou aqui atento, que é da minha faixa etária, né? Então, eu estou precisando. Inteligência, vamos falar um pouquinho sobre isso depois, Paulo. Vinícius, como é que é o curso, rapidamente, assim, as pessoas que quiserem, você vai ter, acho que no dia 18, que começa, como é que é? Fala para a gente. Ele é muito rápido, muito fácil, a pessoa não precisa de pré-requisitos. A pessoa só precisa ter um computador com câmera, porque ele é 100% online, e ter um conhecimento mínimo de navegar na internet. Isso aí não tem jeito, né? E a 100% online são, quatro, vão ser quatro encontros que nós vamos ter durante um mês, um encontro semanal de uma hora e meia de duração. São duas turmas, uma às 17 horas e outra às 19. Por causa de tempo, né? Um tempo bem, assim, adaptável para pessoas mais idosas, né? E aí, é só fazer a inscrição comigo nesse telefone aí, nesse WhatsApp, me manda, assim, eu quero informação do seu curso, eu mando todas as informações aí, a pessoa faz a inscrição já, eu pedo os dados, a pessoa faz a inscrição. Tá aí, gente. Meu querido Vinícius Cabral, deixa eu agradecer demais sua presença aqui, obrigado pelo carinho, estou sempre à disposição, Vinícius é uma figura que participa aqui do nosso debate, no coletivo, aqui no canal do Conde, na TVT. Obrigado, sucesso, me mantenha informado, me mande as artes que forem saindo aí e a gente se encontra em breve, meu querido, se tudo der certo. Tá certo. Cris Cabral, aqui no Onze News. Valeu! Eu agradeço a oportunidade, viu? Sucesso para você sempre! Sucesso para você!